Em Periquito, uma notícia triste para amigos e parentes de Osvaldo da Silva de Souza, de 61 anos, esse que aparece aí na foto, o idoso que estava desaparecido, infelizmente ele foi encontrado sem vida, boiando em uma lagoa na zona rural. Gente do céu! A Vivian Tis tem detalhes de sua ocorrência. Curioso, né, Vivian? É que quando os familiares e amigos falam para a reportagem que a pessoa é desaparecida, a gente sempre torce para que seja encontrado vivo e que esteja bem, mas não foi esse caso, né, Vivian? A expectativa é sempre positiva, né, Nico? A gente fica otimista para que sim, realmente a pessoa possa ser encontrada com vida e que esteja bem, mas infelizmente não é essa notícia que a gente traz aqui hoje. É a vítima, né, o Osvaldo, o corpo dele foi encontrado na manhã desta segunda-feira em uma lagoa que fica na zona rural de Periquito. Quem encontrou foi o gerente da propriedade rural, que logo, né, acionou a polícia e os familiares. De acordo com a família, a vítima estava pescando com amigos no fim de semana, quando desapareceu. As pessoas que estavam com o Osvaldo, né, contaram que ele foi para o outro lado da lagoa e estava pescando tranquilamente. E quando eles perceberam que a vítima havia desaparecido, começaram a procurar por ele. Agora, Nico, as investigações continuam, né, para saber o que teria acontecido, será que ele escorregou, acabou afogando. Então a polícia está investigando esse caso ainda, viu? Volto com você no estúdio. É, que tristeza, né? Que tristeza. A gente, porque a gente torce, né, a pessoa está desaparecida, vai que a pessoa pegou uma carona com o desconhecido, foi para outro lugar, ou teve um surto, alguma coisa assim, está no hospital, aí, no final das contas, a pessoa está morta, afogada, né? É, que tristeza. E aí, no final das contas, a pessoa está morta, afogada, 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 afogada.